Eu queria tanto ouvir você dizer E foi tudo brincadeira, foi um sonho Que você ainda me ama e vai voltar Essa lucha no meu peito vai passar E você não conseguiu viver sem mim Quem sabe? Eu queria ouvir você dizer que sim E teu mundo não tem graça sem meu mundo Sem você não sei o que fazer da vida Eu já fiz de tudo e não achei saída Eu não posso inventar outra paixão Não estou brincando quando eu digo Que essa dor vai acabar comigo Não consigo te arrancar do coração A gente precisa de novo Há tantas histórias Não dá pra viver assim Sem você, sem mim A gente precisa de novo Me conta da coisa Eu vou te buscar Você vai voltar De novo pra mim Eu queria tanto ouvir você dizer Que foi tudo brincadeira, foi um sonho Que você ainda me ama e vai voltar E essa lucha no meu peito vai passar Que você não conseguiu viver sem mim Eu queria ouvir você dizer que sim Que teu mundo não tem graça sem meu mundo Sem você não sei o que fazer da vida Eu já fiz de tudo e não achei saída Eu não posso inventar outra paixão Não estou brincando quando eu digo Que essa dor vai acabar comigo Não consigo te arrancar do coração A gente precisa de novo Quem sabe? Pra dizer de novo Não dá pra viver assim Você Sem você, sem mim A gente precisa de novo Ficou tanta coisa Assista você Eu vou te buscar Você De novo pra mim Demais, eu quero mais um A gente precisa De novo Quem sabe? Essas histórias Não dá pra viver assim Sem você, sem mim A gente precisa De novo Quem sabe? Não dá pra viver assim Eu vou te buscar Você vai voltar De novo pra mim Que barato Que barato Pra quem não sabe Essa música que já é sucesso no Brasil inteiro Graças a Deus Graças a Deus É de autoria de Zé Augusto e Paulo Sérgio Valle Eita que bom Que tá dando a honra de estar aqui com a gente nessa festa bonita Ó, prazer Prazer, prazer é todo meu Eu tô assim, super feliz e super agradecido de poder estar aqui Com pessoas que são muito mais do que músicos, são muito mais do que artistas Pra mim são irmãos É, o Conjunto Fibras foi o primeiro grupo que me deu a mão de verdade em 1972 Quando eu comecei a cantar E eles são praticamente meus padrinhos, não é? Artísticos E eu tô Eu tô super feliz de poder Tá nessa festa, tá nesse especial tão merecido De verdade